E tem dois golems e os golems atacam o coelhinho e ela vai defender o coelhinho, pode subir. Só que aí quando ela chega perto do coelhinho, a gente pensa que ela vai defender, o que ela faz? Ela corta o coelhinho ao meio, aí todo mundo fica assustado, o que é isso? O que ela fez? Pode subir. Só que aí o coelhinho é também um tecnogenético e ele se reproduz por bipartição, então ele se torna dois. Olha, aquela que está de cocar lá é a Michele, que é a namorada do Antônio, que ela é muito puta com essas coisas todas, então ela está muito revoltada com a performance aí, ela é pela tradição de muitas das memórias da cultura humana, pode subir. E aí vem essa imagem que eu coloquei, que é a imagem de abertura da terceira parte do álbum, que nas duas primeiras partes o Antônio é um jovem e na parte que fecha a história o Antônio é um senhor de 70 anos e essa parte da história, o nome dele é Antônio Euclides, parece o nome de novela mexicana, mas não é. É uma homenagem que eu fiz para dois personagens importantes da nossa história, o Antônio Conselheiro e o Euclides da Cunha, que é o cara que contou a história. E aí, no final do álbum, o Antônio cria um arraial, que é, na verdade, a Canudos Pós-Humana, que é um arraial de defesa da cultura humana, ele se torna um defensor, ele tem coisas que vão acontecer no álbum, não vou dar spoiler se vocês tiverem interesse. Por curiosidade, esse álbum se esgotou na editora da Universidade Federal de Goiás, o que foi uma coisa incrível para mim, porque é um álbum autoral, uma história que não é nada fácil, e ele esgotou, obviamente, uma tiragem pequena, foram 500 exemplares, mas é um calhamaço, é um álbum caro, são 250 páginas, ele esgotou e a editora me chamou lá para a gente fazer a segunda edição, e melhor, agora com capa dura, uma coisa que quando eu era menino, eu falava que ia ter um álbum meu em capa dura, agora vou ter um álbum em capa dura lançado. E aí, eu e Mozart, inclusive, incluímos agora nessa segunda edição um epílogo inédito e a capa também, a gente fez uma capa nova para essa capa dura, o que é muito legal. Pode passar? Só curiosidade, esse volume são os três? Os três, a capa dele é essa aí, só que ele se esgotou, esse aí, em menos de dois anos de lançamento esgotou, e agora a gente está fazendo a segunda edição, que são os três, é a história completa. Pode subir. Aí vem outra produção minha também, que é a Artilectus e Pós-Humanos, que é um gibi, que ele é anual, ele é lançado por uma editora universitária também, que é lá da Paraíba, que é de um grande batalhador do quadrinho Independente Nacional, que é o professor Henrique Magalhães, é um lutador do quadrinho, que criou essa editora, o projeto dela é publicar trabalhos que investigam a linguagem quadrinista, que não encontram respaldo em editoras e que tem o que dizer. Então, ele abraçou o projeto da revista, que já está no número 10, o número 10 sai agora no ano que vem, então são mais de 300 páginas de quadrinhos já, e são histórias em quadrinhos curtas. É o mesmo universo ficcional do álbum que eu mostrei para vocês, mas são histórias, e nesse caso, todas desenhadas por mim. Eu desenho e roteirizo. Esse, eu coloquei essa capa aí, porque essa capa eu ganhei o prêmio que eu ganhei já nos quadrinhos nacionais, que me deixou muito feliz, porque prêmio de quadrinhos é só um troféuzinho. Prêmio de cinema, os caras ganham dinheiro, prêmio de animação, o cara ganha uma grana, nada. Prêmio de quadrinhos é assim, o cara te dá o prêmio, você tem que passar de avião, sei lá, buscar e ficar muito contente. Mas eu ganhei e fiquei contente, que era um troféu chamado Bigorna, que inclusive agora nem existe mais, e por esse trabalho, que é um trabalho que eu acho bem de exploração da linguagem dos quadrinhos, então foi bem legal ganhar o prêmio. Pode subir. Aqui, uma das histórias em quadrinhos, só para vocês entenderem o que são essas histórias em quadrinhos curtas dessa revista, a Artilóquia dos Espósitos Humanos. Então, essa, por exemplo, tem três páginas. Então, está aí a primeira página, está lá, o nome da história é Igualdade. E está lá uma sacerdotisa, meio católica, batizando um bebê. Eu te batizo em nome do pai, do filho, do neto e do Espírito Santo. Aí o casalzinho está assistindo o batismo. Pode subir. Segunda página, eles estão conversando em casa. Mais tarde, foi uma bela cerimônia. Aí ele fala, belíssimo, e pensar que até bem pouco tempo nos era negado o direito ao batismo. Ela diz, é bom saber que esse tempo passou. E aí ele pergunta, e onde ele está agora? Ela fala, lá dentro se alimentando. É o filho, pode subir. A última parte da história é isso aí. É o bebê se alimentando. Ou seja, o bebê é o quê? É um cyborg. Então, eu estou brincando em três páginas de um futuro em que o catolicismo vai estar aceitando batizar um androide. Quer dizer, são três páginas bem pesadas. Se a gente for ver o que eu estou trazendo nisso aí, é um questionamento pesado. Mas são três páginas. E o legal dessa revista é que não tem personagem fixo. Toda HQ, são HQs que vão de uma a nove páginas, dez, tem uma de dez. De uma a dez páginas, toda a história em quadrinhos, ela é curta e ela traz personagens novos e algum evento dentro desse universo ficcional. Pode subir. Essa é uma outra, não vou falar dela agora, pode passar. Pode passar. É outra das histórias. Essa tem acho que cinco ou seis páginas, só para vocês verem meu desenho. Essa é a característica da minha arte. Vocês vejam que eu exploro também. Normalmente as páginas não têm a divisão em requadros. Então, tem uma questão da exploração na perspectiva também da linguagem dos quadrinhos. Pode passar. Pode passar. Essa história eu vou passar rapidamente, porque ela é curiosa. Chama Upgrade. Eu fiz, antes do caso Pistórios, é o histórico de dois irmãos que brigam pelo amor de uma moça, de uma mulher, que chama Pandora. E aqui tem um deles que é aleijado, ele nasceu sem os braços. Ela está falando, ele é tão triste e tão doce. O outro irmão tem uma rixa entre os dois e fala, O que você tem, Pandora? Ela fala, nada, só observava seu irmão. Pode subir. Ele parece triste. Aí o irmão diz, sempre se fez de vítima e depois que o proibir de falar com você, piorou. Ela fala, você sabe, é você e seu ciúme infantil. Sabe que sempre fomos apenas amigos. Pode subir. Muito obrigado, pai. Aí ele ganha do pai braços robóticos, o aleijado. Muito obrigado, pai. Sei que custaram caro. O pai fala, mudarão sua vida, isso que importa. Aí ele está conversando com o irmão mais novo. O irmão mais novo fala para ele, Abel, agora tem braço. Ele fala, sim, maninha, meus próprios braços. Está brincando com os braços ali. Pode subir. Aqui, ele está já passeando com a namorada do irmão. Ela vê uma flor, fala que é bonita. Ele aproveita do quê? Do potencial hipertecnológico do braço, que não é igual a um braço comum. E ele pega uma flor para a namorada do irmão ali. Pode passar. E aí a gente já chega no desfecho da história. E já está abraçando ela por trás ali com os braços dele. Pandora nunca escondiu que sim por você. Ela fala, eu não posso mais negar que te amo. Hoje mesmo devo romper definitivamente com o seu irmão. Resolver nossa situação. E aí é ela falando para o irmão. E o irmão diz, eu desconfiável, você não pode fazer isso comigo. Está chorando. Ela diz, a verdade é que amo Abel e já decidi ficar com ele. Pode subir. Agora sobe lentamente. Sete meses depois, o irmão, que foi traído, pede para conversar com ela e fala, pedi para encontrá-la sós, pois tenho algo para mostrar-lhe. Quantas vezes terei que lhe dizer que não tem volta, eu amo seu irmão? E aí ela vê o que ele quer mostrar e se assusta. E aí a última página da história está lá. Veja o que fiz para reconquistá-la. Então, o que ele fez? Ele amputou os dois braços humanos dele e implantou três braços robóticos. É o cara que, a mulher larga dele, ele compra uma caminhonete para ver se a reconquista. E o foda é que, às vezes, reconquista. Isso é que é complicado. Isso é que é complicado da história. É, né? O cara já pensou besteira aqui. Vamos lá, pode subir. Isso é uma curiosidade. Essa revista, sempre eu trabalho com o processo criativo expandido. Então, é só um dos exemplos desse processo criativo aqui, é a criação com um robô. Então, eu fiz esse robô junto com um dos meus alunos. É um robôzinho muito simples, que ele funciona através de um sensor de luz. E ele, através desse sensor, ele funciona de forma independente. Ele não tem inteligência artificial nem nada, mas eu dei um nome para ele. E aqui é o desenho, desenhos que ele fez na folha. E eu, a partir dos desenhos, criei história em quadrinhos. Então, pode subir. Aqui é uma das histórias que eu criei, que chama Eternura. E essa página aqui foi um desenho do robô. Quando eu vi isso aqui, eu pirei. Porque eu vi um perfil de um ser. Tem a boca, o nariz, o olho e um cabeção. E eu desenhei o personagem da história sobre esse... E parece que aqui tinha um movimento de mão. Vocês vão ver o que eu fiz por cima, que é a segunda página da história. Olha lá. Então, quer dizer, eu estou buscando, a partir de uma ação aleatória de um robô, que ele me induz a ver alguma coisa. E, a partir dessa visão, eu não só criei essa arte aí, como o contexto da história, que é uma coisa da delicadeza, que eu faço esse ser, que é um ser meio monstruoso, flutuar no final da história, que é uma história poética. Pode subir. Pode subir. Todas as páginas foram feitas em cima de desenhos do robô. Foi a minha apiração. Pode subir. Nessa aqui dá para ver algumas linhas que sobraram, inclusive, que é a última página da história. Pode subir. Essa é a capa da Artilex Pós-Humanos 6, que eu fiz um negócio que incomodou muita gente na universidade. No meu universidade de 40 anos, na verdade, no começo do ano, de 2011, eu tive uma crise, tive um problema, uma crise de valores individual. Eu passei, depois de uma experiência com psilocybe cubenses, para quem não sabe, é aquele cocumelo tradicional, que ele tem psilocibina, eu tive uma experiência com psilocybe cubenses e ela me fez reavaliar os meus valores e entrei em crise. Eu comecei a pensar que muitas das coisas que eu considerava importância na minha vida não tinham importância nenhuma. E que era o momento de eu deixá-las para trás. Mas, nesse momento, eu entrei no nigredo. Eu fui meio no fundo do poço. A coisa mais próxima que eu tive na minha vida é de uma depressão. Porque você deixar aquelas coisas que você, às vezes, acreditava durante muito tempo não é algo fácil. E eu queria deixar. Então, eu passei mais ou menos uns seis meses que todas as coisas da vida ficaram desinteressantes para mim. Então, eu me interessei de tudo. Do sexo, de dar aula como professor, de desenhar, de criar. Porque eu estava fazendo uma reavaliação interna. O que acontece se você vai no médico? Ele te enfia antidepressivo e te fode total. Não pode. Isso aí é o seguinte. Isso é uma crise existencial necessária para aflorar alguma coisa. E aí, dez dias antes do meu aniversário de 40 anos, eu inventei um processo de meditação em que, cada dia, eu meditei durante o dia todo. No final do dia, eu escrevia aquilo que eu chamei de chaves da transmutação. Então, são dez chaves. Eu escrevia uma chave que era um valor que eu queria que permanecesse, que era um dos valores importantes para mim na minha vida a partir daquele momento. Eu fazia um desenho que simbolizava essa chave e escrevia essa chave no final do dia, depois de meditação. E, no décimo dia, que foi o dia do meu aniversário de 40 anos, eu me declarei ciberpajé. E por que ciberpajé? O ciberpajé vem da história de que o pajé, o que ele faz na tribo? Ele é o cara que entra em contato com a cosmogonia diferente e, através disso, ele traz essa cosmogonia e ele modifica a realidade. E eu descobri, durante esses seis meses de reavaliação da minha vida, que a coisa mais importante que eu tinha feito na minha vida todos esses anos foi criar universos ficcionais. E, ao criar os universos ficcionais, as minhas histórias, tudo, eu tinha que me colocar nos personagens. E, ao me colocar nos personagens, eu percebia a importância da diversidade. Como nós somos seres complexos e como nós temos que entender o outro na sua completude. Eu me entendi, isso é a coisa mais bacana, porque é como eu mato o preconceito, como eu me tornei um ser humano melhor, porque eu tive que me colocar nos personagens. Ao criar personagens que eram totalmente diferentes de mim, eu tive que entender a diferença e compreender como a diferença funciona. E entender que é possível conviver sem odiar o outro porque ele pensa diferente de mim. É possível conviver harmonicamente, tendo ideias diferentes. Porque a gente está vendo um momento no Brasil que a gente não vê isso. Está muito difícil, está muito agressivo. E isso, para mim, foi a principal coisa. Mas aí, quer dizer, você é um pajé? Sou. Mas eu não sou guru de ninguém. O que é o ciberpajé? Eu sou pajé por quê? Porque eu crio o universo ficcional, e, ao criar esses universos ficcionais, essas fantasias, ela modifica a minha realidade. E me ajuda a me curar interiormente. A me transformar num ser humano melhor. E por que o ciber, o ciber? O ciber é porque eu sou um cara que hoje trafego dentro desses universos cibernéticos e uso eles, inclusive, para difundir o meu pensamento, o meu ideário, as minhas criações, de toda a ordem. Pode passar. E essa é a capa da revista. Olha que loucura, essa colorida aí. Essa é a capa do número da Artilex Pós-Humanos, todo dedicado, 100% dedicado, à minha transmutação em ciberpajé. Mas isso já causou muito problema, porque imagina que eu vou nas teses acadêmicas, nas bancas acadêmicas de doutorado, e me apresento como ciberpajé. Eu vou nos eventos e me apresento como ciberpajé. Quem que é esse cara? Por que ele se atitua ciberpajé? Quem é ele para dizer que ele é ciberpajé? Eu falei, meus amigos, eu já fiz tudo o que vocês queriam. Tudo é vaidade do Bar do Sol. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, fiz nas Grifes, fiz na Unicamp, na USP, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, fiz todas essas coisas. Tudo isso aí foi para o buraco. O que interessa é o título que eu me otorguei, ciberpajé. Eu sou o ciberpajé. Vocês queiram ou não queiram. E isso incomoda a universidade. Eu sou um ruído. Eu falo assim, a universidade, para mim, nós estamos dentro da universidade. A universidade faliu. Vocês me desculpem dizer isso. A universidade faliu. A universidade tem que acabar. Eu estou na universidade para acabar de destruí-la, para que eu ajude a vir algo novo. A universidade não ilumina ninguém. A universidade não ajuda mais ninguém. É muito difícil você mudar interiormente dentro desse contexto da universidade. Então, por que você está na universidade? Porque eu estou num lugar onde eu acho que pode ainda ajudar a humanidade a se modificar. Mas, para ajudar a modificar, eu tenho que ajudar a implodir. Depois de implodir, não sei se eu vou estar vivo, talvez eu tenha a chance de começar a reconstrução, mas, no momento, ajudar a destruir. Pode subir. Aqui são outros trabalhos. Então, tem os fanzines de HQ-forismo. Isso é um termo que eu inventei junto com o Daniel aqui. O que é o HQ-forismo? É uma mistura de aforismo com história em quadrinhos. E isso aí também é polêmico. Mas isso não é quadrinho. Isso é poesia. Isso é outra coisa. Não interessa. Nós estamos tentando defender que é quadrinho, que é o jogo da universidade, é você tentar defender. Então, nós estamos defendendo essa mistura de quadrinho com aforismo e sempre tem uma imagem e um texto aforístico. E nós estamos fazendo fanzine. Eu comecei como fanzineiro e nunca deixei de fazer fanzine. Então, aqui estão exemplos de fanzines. O livro, que é um fanzine só meu com HQ-forismos, e aqui o equilíbrio dinâmico, que é feito em parceria com a Daniela, que criou o conceito comigo, que é a quarta sacerdotisa da Aurora Pós-Humana, do meu universo ficcional, que tem as sacerdotisas também, que eu elejo aí, porque tem o ideário próximo do meu. Pode subir. Esse é um exemplo de HQ-forismo, dentro do contexto da Aurora Pós-Humana, só para vocês entenderem do que se trata. Talvez a pós-humanidade prescinda de humanos e o silêncio eterno de nossa espécie seja uma melodia para o cosmos. Pode subir. Mais um, HQ-forismo. Os abutres humanos sorriem sempre ao menor vestígio de podridão. Fartam-se na deterioração, regozijam-se com a dor e a ruína alheias. Mas, lembre-se, seu veneno só poderá ser inoculado em alguém que lhes dê credibilidade. Sua morte é serem ignorados. Pode subir. Esse é um trabalho da Daniela também, BH-Q-forismos, que é em homenagem a mim, Abismos do Lobo, que ela fez, já é o segundo número que ela faz, em homenagem. Eu escrevo aforismo, eu tenho uma página de aforismo no Facebook com mais de 3 mil seguidores, que eu escrevo quase diariamente. E essa página acabou parando no jornal também, da minha cidade. Pode subir. Essa é uma personagem da Daniela, que é a Sibilante, que é interessante, porque o meu universo ficcional tem servido a outros artistas para criar histórias dentro do universo ficcional. Então, Sibilante é uma personagem em quadrinhos de Daniela, que as histórias dela se passam dentro do universo ficcional da Europa Pós-Humana. Tem o Jean D'Anton, não sei se vocês conhecem, que é um roteirista de quadrinhos, que escreveu um romance que ele vai lançar pelo Catarse agora, que se lança, que usa também todo o universo da minha Europa Pós-Humana, do meu universo ficcional, como base para estruturar a história do romance. Então, tem outros artistas trabalhando. Pode subir. São ilustrações minhas também que se passam no contexto da Europa Pós-Humana. Elas são híbridas, porque eu uso muitas técnicas para criar essas ilustrações. Então, aí é grafite e software gráfico. Pode subir. Aqui, software gráfico, fotografia e grafite. Pode subir. Aqui também, software lápis, 6B e software gráfico. Pode subir. São personagens de diversos contextos do meu universo ficcional. Pode subir. Aqui uma mais luminosa. Pode subir. Chegando rapidamente também no meu trabalho musical. Então, eu tenho uma banda, o estilo de som é dark ambient, não é metal, não tem guitarra, é tudo feito em sintetizadores. E esse som aí, ele é uma ambientação sonora dessa Aurora Pós-Humana. Então, todos os trabalhos que eu faço, eles estão ambientados na Aurora Pós-Humana. Eu comecei com a banda em 2004, lancei um CDD, pensei que não ia virar nada, e teve uma repercussão internacional muito positiva. No Brasil, esse estilo, ele praticamente inexiste. Mas, assim, a recepção na Europa foi muito grande. Inclusive, depois que eu lancei a DMC, em 2004, eu fui convidado por uma banda lá muito famosa, desse estilo na Europa, que é o Melecta, da França, para fazer um trabalho em conjunto com ele. Nós fizemos um conjunto de boxes e também baseada dentro do meu universo ficcional. E aí, uma gravadora da Suíça, chamada Legatus Records, me contratou para lançar álbuns. Eu já lancei dois álbuns, nós estamos trabalhando no terceiro álbum, que deve sair esse ano. E o primeiro álbum é esse, que a capa está aqui. Toda a questão de ilustração é minha também. O nome do álbum é New Cortex Plugin. E eu estou brincando um pouco com a questão da transcendência no meu universo ficcional. Então, essa capa traz um pouco disso. São três realidades. As realidades virtuais, então, a figura masculina que está ali, ela está trazendo as realidades virtuais, que é a questão da racionalidade. Então, o queixo dele lá tem uma parabólica. as realidades vegetais, que é você transcender através do uso de tecnologias ancestrais, como a ayahuasca, como o cocumelo e outras substâncias dessas aí, que fazem a gente ter um contato com instâncias da consciência cósmica. Então, a figura feminina, ela tem o cocumelo, que é o psorossibe cubenses no queixo, e a união desses dois princípios gera aqui no meio essa criatura, que ela é a criatura síntese do universo da aurora pós-humana, que ela é um ser que tem partes de ser alado, ser da água, da terra, e ele tem um terceiro olho ali aberto na testa. Pode passar, e tem outras simbologias também. E o córtex plug-in por quê? Porque o que é plug-in? Vocês sabem, né? Plug-in é aquele programa que você tem que ter no computador para fazer coisas funcionarem, não é? No caso, o que seria um plug-in de neocórtex? Neocórtex é a capa cerebral que nós temos, que só nós, os golfinhos, as baleias têm. Então, é um programinha que você instala nele para você poder acessar outras coisas. O que é o plug-in de neocórtex nesse caso aí para mim? É o cocumelo, que é o psorossibe cubenses, que ele é um plug-in que faz-se acessar outras realidades que se você não tiver com ele, você não consegue acessar. Pode subir. Essa é a outra capa que eu não falei, que é do segundo álbum. Volta um pouquinho. Que é o segundo álbum que chama Transhuman Reconnection Extrase, que é o Extrase Transhumano da Reconexão, que eu falo muito da volta do homem, de uma possível, eu sou utópico nesse álbum, que nós, às vezes, quando nós começarmos a inserir gene animal na nossa genética, quem sabe a gente não vai perceber que nós somos entidades naturais, porque a tecnologia, ao longo do tempo, nos afastou da ideia de que nós somos entidades da natureza. E nós nos apartamos e, por isso, nós começamos a destruir o meio ambiente, e acabar com tudo, porque nós achamos que nós não precisamos dele, esse apartamento disso. Pode subir. Isso aqui é uma curiosidade, que eu também lancei já alguns materiais na Inglaterra. Então, eu tenho uma gravadora pequena lá que tem lançado o meu material, chama 412. Isso aqui é uma caixa chamada Biotech ou Aerowolves, que é uma história de lobisomens biotecnológicos no meu universo ficcional. É um recorte que eu faço, que é essa raça de lobisomens que surge lá. E aí, é uma edição especial, que tem cards que eu desenhei. Então, toda a parte ilustrativa, as ilustrações, os desenhos, e a música é composta e criada e gravada por mim de forma independente também. Inclusive, essa box aí vem com uma camiseta especial, tiragem limitada, pode subir, lá da Inglaterra. Esse é um álbum que foi o único álbum meu que foi lançado no ano passado, que eu recebi o convite de uma gravadora brasileira, um pequeno selo brasileiro, que se chama Terceiro Mundo Caos Records, que o editor me convidou, falou assim, eu queria lá só um álbum seu. Todos os álbuns meus têm música em português. Mas aí eu falei, então, finalmente, uma gravadorinha brasileira resolveu lá só o material meu, então, vou escrever um trabalho todo em português. E aí, todas as músicas, todas as faixas são em português. E eu criei, inclusive, um processo ritual. Meu trabalho agora como artista, ele tem muito mais sentido para mim se ele funcionar como um processo de ritualização para a minha transformação. O ciberpajá, como eu falei, não é um guru. O que eu busco é a minha autotransformação, é a minha autorevolução. E eu tenho trabalhado a minha arte para isso, como processo de ritualização para me transmutar, para me melhorar, para buscar aquilo que eu digo que é a minha busca principal, que é ser eu mesmo, que é a coisa mais complicada que tem nesse planeta, ser você mesmo. Nós não somos nós mesmos, porque nós temos cobranças demais, porque a gente vive em sociedade e viver está no meio dos outros. E todas as pessoas nos cobram atitudes. E aí a gente acaba eclipsando coisas que são fundamentais para a gente ser integral enquanto ser. Então, a minha busca enquanto ciberpajé é essa, é me modificar. E esse trabalho, eu criei um ritual muito divertido para ele, que eu brinquei com o 666, que é um clichê, clichê do metal, do rock, do inferno e tal. Só que o 666 da história é o ser humano. Ele que é a besta do apocalipse, que está acabando com tudo. E eu gravei o disco em seis dias, cada música tem seis versos e dura seis minutos. E deu até um problema sério para mim, porque eu criei no meu estúdio em casa, quando eu fui gravar, eu fiz toda uma... coloquei cartaz, eu fiz um ambiente ritualístico mesmo, um estudo do ocultismo, também magia e tal, naquele espaço. E eu tinha uma pessoa incrível, que era uma empregada que trabalhava com a gente fazia três anos, só que ela era evangélica. E ela já complicava um pouco com os quadros, com as minhas miagens que tem na casa, ela se preocupava, perguntava para a minha esposa o que significava, falava, não, é só ficção científica, é mesmo, não tem nenhuma relação com religiosidade, isso aí, nem capeta, nem nada, satã, nada com essas bobagens. Aí, mas ela, aí quando ela entrou no quarto, e eu colei, que tinha um espelho enorme no quarto, eu colei uma imagem de uma criatura monstruosa nesse espelho, eu queria trazer essa coisa da maldade humana para me inspirar. E ela entrou nesse quarto lá e pirou. E aí, foi triste, porque era uma pessoa muito boa que trabalhava com a gente, foi muito ruim, porque o que ela fez? Ela ligou para a minha esposa no outro dia e falou assim, eu não vou mais trabalhar com vocês. Por quê? Porque eu falei para o meu pastor, eu contei para ele a história do seu quarto, eu falei para ele que ele colou no espelho o negócio, e ele falou que quando cola no espelho é invocação do capeta. Então, você estava fazendo invocação do capeta. É incrível, porque meu trabalho, tudo o que eu falo é sobre amor, apesar de parecer tudo monstruoso, porque, vejam, a gente vive num mundo que destrói tudo e a imagem é asséptica. Você já viu propaganda de banco? É tudo lindo. Parece que você está num hospital da maravilha, lindeza, e está arregaçando o cu do planeta, fudendo sem vaselina o planeta inteiro. Então, eu também abdico dessa estrutura estética totalmente falsa. e aí eu trabalho com estrutura estética que parece obscura, mas fala de amor. Enquanto eles trabalham com essa estética toda bonitinha, mas para comer o rabo do planeta e nos arrebentar. Pode subir. Isso é uma coisa que me deu muita alegria, que é essa pequena gravadora lá da Inglaterra. Quando a banda completou dez anos, o cara gosta muito do meu som e tal, falou assim, Edgar, vamos fazer um tributo? Não, mas eu não tenho essa coisa de tributo. Não, mas vamos fazer um tributo para a banda. Tem muita banda que eu sei que gosta do seu trabalho e tal. E aí ele convidou sete bandas, eu convidei sete bandas, e a gente tem bandas de vários países aí, e foi lançado esse tributo, que são 14 bandas fazendo versões das músicas do Posto Mantantra. E aí, nesse caso, a capa e os cards não foi meu, foi o primeiro trabalho que a visualidade não é minha. Foi feita por um cara que é muito fã do Posto Mantantra, da banda, e que é ilustrador, e ele fez todas as ilustrações dessa box aí. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Esse é um outro projeto musical meu que só teve dois CDs lançados, um da Turquia, que é todo eletrônico também, mas é um hardcore eletrônico chamado Post Human Worm, e aí é uma coisa muito doida que é o meu lado bem negredo, meio obscuro, que todas as músicas que não têm letras, são só gemidos, ruídos e gritos, é sexo pós-humano, é sexo com robôs ou com criaturas transgênicas. Então, tem sexo com... Tem uma música lá que é Fucking My Horse Girl, que é uma mulher que tem corpo de cavalo, e o cara vai transar com ela. Então, tem os gritos de cavalo e tal. É uma coisa totalmente alucinada, que eu diria que é o meu negredo, o meu lado freudiano, para arrebentar com todas as coisas, para ficar bem light, fazer só papai e mamãe de noite depois. Pode subir. Esse é um outro projeto musical que surgiu por convite, que é os aforismos que eu escrevo. Tem um amigo que tem um selo online, que ele é de São Paulo, que ele gosta dos meus aforismos, e ele tem uma banda. Ele falou, a gente podia fazer o seguinte, você grava os seus aforismos com a sua voz e a gente faz música a partir deles. E ele me convidou. E aí, a gente já tem três CDs que foram lançados assim. Eu vou lá, gravo mesmo, recito os aforismos, mando para as bandas, as bandas fazem o que querem em cima deles. E a gente teve, inclusive, pode subir, chama Ciber Pajé o Projeto. Esse CD aqui, que eu fiz a capa também, que foram 21 bandas de cinco países que fizeram isso. Eu enviei todos em português, os aforismos gravados em língua portuguesa, e aí a banda tem toda a liberdade para gravar o que quiser. Então, é legal que tem do nós ao blues nesse CD com 21 bandas aí. Tem algumas bandas do metal até que são razoavelmente conhecidas. Tem o pessoal do Muqueta na Oreia, não sei se você conhece, musicando os aforismos. E é muito interessante, porque eu não imaginei que esse projeto pudesse ter essa repercussão. muita gente interessou e foi organizado pelo Barata Xixeto, que é um cara lá de São Paulo, pode subir, e ele encartou o CD nessa revista que ele dedicou ao meu trabalho. Então, tem entrevista, tem história em quadrinhos comigo e tal, que é uma revista alternativa lá de São Paulo, que é do Barata, que é esse editor. E aí, esse CD com essas 21 bandas interpretando meus aforismos veio encartado na revista. E o interessante é que, lembre-se, todas essas coisas se passam no contexto do universo ficcional da Orara Pós-Humana. Então, a produção, vocês estão vendo como ela vai se enlargando. Estamos chegando no final, pode passar. Aqui, a coluna de jornal que já está, eu mandei ontem a de número 116, que é um jornal que publica os meus aforismos toda semana, pode subir. Quando eu comecei com a banda, era uma banda de estúdio, ao contrário do Carlos, era um cara tímido, de trás da prancheta, só desenhava, fazia música, não queria nada do palco, era um nerdão, usava tênis e arte, calcinha, jeans e camisa gola-polo, só que sempre no fundo quis pirar, e agora eu pirei de vez, vocês viram, agora eu aloprei, queria pirar e ficava segurando. Aí, quando comecei com a banda, houve uma cobrança para que eu tocasse, eu não queria ir para o palco, não vou fazer palco, é só estúdio, não quero palco. Mas aí foi, os caras, seria legal e tal, aí eu cedi para fazer um videoclipe, fiz o primeiro videoclipe, e aí eu gostei, falei, que legal, foi legal, eu gostei de aparecer, eu não gostava de aparecer, agora estou exagerando, mas eu gostei de aparecer quando eu fiz o videoclipe, e foi uma coisa louca, porque eu comecei a ter uma outra relação com o meu corpo também, porque o homem, você sabe como é que é o homem, naturalmente, a gente é duas coisas, é cabeça e pinto, o homem é muito concentrado na questão mental e na questão peniana, e a gente às vezes esquece um pouco de se relacionar com o resto do corpo, a mulher não, como ela se cuida mais, naturalmente, ela tem uma relação muito diferente do corpo do que a gente tem, e eu, ao começar a fazer videoclipe, depois, ao ir para o palco, eu comecei a ter uma relação totalmente diferente com o meu corpo, eu comecei a me amar mais como um todo, não ficar só focado nessas duas coisas que eu falei, foi uma revolução aos 39 anos de idade, que eu senti o maior frio na barriga, que foi um pouco antes também da minha transformação em Ciberpajé, que eu fiz o primeiro show da minha vida, e foi lá em Santo Tomé da Azeta, num festival chamado Woodgoth, que é grande, então tinha um público enorme, vocês imaginam, 39 anos de idade, e primeira vez num palco, já enfrentando um público grande de gente da área do gótico lá, entendida e tal, mas foi, esfriou, estômago para caralho, mas foi legal, foi muito importante para mim, e eu comecei nos videoclipes, esse foi o primeiro videoclip que eu fiz, com a minha cabela, Elane, falecida, muito amada, pode subir, esse é um videoclipe que foi feito pelo Luciano Hirtum, que é um quadrinhista lá, muito conhecido, lá de Belo Horizonte, que ele trabalhou comigo, desenvolvendo o conceito, ele também faz stop motions, pode passar, esse é um videoclipe também recente, que eu fiz com o grupo de pesquisa que eu coordeno lá na universidade, esse videoclipe eu falo da questão do princípio masculino e feminino, eu uso o Caibalion, que é um livro ocultista, para criar essa música, que é a base do videoclipe, pode passar, esse é um videoclipe também quase o mais novo, que eu fiz também lá em Goiás, tem toda uma simbologia de conexão com a natureza, pode passar, e aí, quando eu vou para o palco, essas coisas todas, eu deixo de ser um on-man band e passo a ser uma banda que eu uso, eu trabalho com as pessoas, e aí o meu grupo de pesquisa está comigo, sempre aliado para, por exemplo, hoje, nas minhas apresentações nos shows, eu troco de roupa quatro vezes, então tem o pessoal que desenha, todas as opções são desenhadas por um bolsista, que trabalha comigo há muito tempo, então tem o pessoal VJ, tem o pessoal que ajuda no controlador mid, tem a minha esposa, que é a primeira sacerdotisa, que teve em todas as apresentações comigo também, que é musicista comigo nas apresentações, pode passar, esse é um exemplo curioso, que é um primeiro game feito na Aurora Pós-Humana, que foi desenvolvido, é um mestrado de um aluno meu lá, que é o Bruno, e a gente desenvolveu esse game aqui que ele brinca com a história do Pac-Man, só que ele subverte o Pac-Man, e a gente introduz uma coisa que quase não existe nos games, que o game tem muita morte, assassinato, mas nesse game é foda, então, para você passar de fase, você tem que transar, tem que fazer sexo, então você não passa de fase, e aí tem gemidos, tem esse tipo de coisa que incomoda violentamente as pessoas, as pessoas estão muito acostumadas com a violência no game, mas quando você coloca sexo, você já, então a ideia é provocar mesmo, é criar, fazer esses ruídos, pode subir, são trabalhos meus de H-quetrônica, que é a história em quadrinhos eletrônicos, que é um conceito que eu criei, foi o meu mestrado, virou livro, já está na segunda edição, vai para a terceira edição, é a mistura de quadrinhos com as possibilidades da hipermid, então eu tenho trechos animados, eu tenho trilha sonora, efeitos sonoros, eu misturo um pouco da linguagem dos quadrinhos com outras possibilidades, pode passar, são duas H-quetrônicas aí, essa é a capa da segunda edição do livro, pode passar, isso é um negócio que eu inventei recentemente com a volta dos GIFs, que é eu misturei HQ com aforismo com GIF, HQ, GIForismo, então é um aforismo que tem essa imagem aí, brincando, que é um GIF, está muito na onda do GIF, são essas explorações de linguagem que quem não está querendo ganhar dinheiro, não está preocupado com o mercado, com nada, a gente pode fazer isso de coração aberto, se divertir, curtir, criar, inventar, pode subir, isso é um trabalho de vida artificial bem complexo, que eu fiz com estudantes da ciência da computação, chamado Mito Ômega, que são criaturas do meu universo ficcional, eles têm vida artificial, eles se reproduzem dentro do sistema, e eu não tenho controle, no resultado que vai aparecer. Então, aqui vocês estão vendo dos dois lados, criaturas que eu desenhei, no meio, o híbrido, que ele surge dentro desse sistema computacional, que usa uma variedade de diretrizes baseadas na biologia. Então, é um trabalho no contexto da ciência da computação e do que a gente chama de arte biotecnológica. Pode subir. São algumas imagens dos seres que vão nascendo. aqui já são seres de segunda geração. Pode subir. Ou seja, eu já não tenho controle nenhum do que vai acontecer. E aqui já é de terceira geração. Você chegou a mais de mil gerações. E, finalmente, para fechar, o projeto musical Póstum Mantantra foi para os palcos, então, a partir de 2010. Só que aí, quando eu fui para o palco, eu falei, eu tenho que levar essa ambiência visual da Aurora Pós-Humana para o palco. E aí, eu fui a primeira banda no Brasil a usar efeito de realidade aumentada no palco, que é o seguinte, alguns de vocês conhecem, aí é um exemplo. Então, é uma música chamada Transhuman Werewolf's Mutation, que é a mutação do lobisomem transhumano, em que, no telão, quer dizer, tem um reconhecedor de face ali, que ele reconhece a minha face e aplica no meu rosto a imagem do lobisomem pós-humano que eu desenhei. Eu fico de costa para o público durante a faixa e as pessoas me veem durante o momento que eu estou contando com aquele rosto daquela criatura pós-humana ali do meu universo ficcional. Pode passar? Pode passar? Aqui é outra dessas faixas, que é... Pode subir? As me veem aqui, ali, cantando a faixa, assim, e no telão eu me transformo também em uma espécie de doutor octopos. Tem quatro braços de serpente que nascem nas minhas costas e ficam se movimentando durante essa música que se chama Ciberpagelança. Pode passar? Isso aqui é um outro momento que eu estou com dois performers comigo, e aí nós três nos transformamos no lobisomem pós-humano durante a música. Isso é a primeira sacerdotisa, minha esposa, em uma das performances também, em outra dos atos durante a apresentação. A apresentação é bem teatral, cada ato, ele conta uma história, como se fosse uma história em quadrinhos, é meio narrativo, pode passar. Isso é o grupo de pesquisa. Então, eu estava no estúdio, era só eu, Deus e o capeta. Eu fui sair, então tem toda essa turma aí agora, que são estudantes, pesquisadores, então tem doutorando, mestrando, iniciação científica, e minha esposa que tem estado em todas as performances comigo. É a primeira sacerdotisa que está ali do lado. Aí tem também nas performances algo que eu tenho feito muito, que é a interação com o vídeo. Então, tem os vídeos que eu preparo com os meus desenhos e aí eu ensaio a interação com esses vídeos durante a apresentação. Pode passar? Aqui é uma das máscaras que eu uso durante a performance. Pode passar? Interação com o vídeo. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Isso aí é um momento que eu também bebo sangue lá. Tem umas coisas meio gangguinó, meio trecha, que são legais. Isso aqui é um momento que eu uso mágica eletrônica, eu estou acendendo do nada uma rosa. Pode passar? Interação com o vídeo. Pode rolar rapidinho. Pode rolar. São várias centros. Isso aí é, eu e a primeira sacerdotisa, com a indumentária, então a gente está com essas botas meio keys agora, que foi o meu orientante, que fez também com as próprias mãos, confeccionou isso aí. Eu fico com dois metros e vinte com isso aí no palco. Pode passar? Mágica eletrônica. Então, tem uma série de efeitos. Esse é um livro muito interessante que nós lançamos no ano passado. Daniele, que está aqui, me honrando com a presença dela. Ela é pesquisadora da minha obra. E, assim, a Daniele, ela conheceu o meu trabalho há alguns anos e começou a investigar profundamente. Então, a gente tem horas e horas de entrevistas gravadas, entrevistas escritas. E aí, eu fui convidado a escrever um livro para essa coleção, que é uma coleção que se chama Quadrinhos, Pote Filosóficos, lá de editora Marca de Fantasia. E não tinha como não chamar a Daniele para escrever o livro comigo, porque ela tem me ajudado, inclusive, a compreender o que é a minha obra e também o que eu tenho feito. E aí, eu escrevi parte do livro e, na parte final do livro, ela faz uma análise dos meus quadrinhos, fazendo um paralelo entre os quadrinhos e a minha produção nas outras mídias, que é uma coisa muito bonita. E ainda tem uma entrevista curta sobre os meus processos criativos. Quem quiser, é só entrar em marcadefantasia.com e pode comprar o livro. Pode subir a editora marcadefantasia.com. E é isso aí. Acho que eu tinha para falar para vocês, falei até demais, mas, assim, é muita coisa, mas dá para vocês terem uma ideia do que eu tenho feito, das minhas criações e do que eu tenho trafegado. Agradeço a paciência de vocês, Carlos, agradeço a paciência também. Muito obrigado. Foi ótimo. Me ajude, por favor, com o pendrive. Eu não tenho roteiro para o que eu vou falar, deixar de falar, mas eu ouvi com muita atenção tudo o que o Edgar falou e as similaridades são muito grandes e eu até entendo. O Otávio, desde que a gente, eu estudei junto com o Otávio Aragão, Octávio Aragão, e a sala da gente era o Patati, o Otávio e eu. No mínimo, você pode dizer que, daquela sala, tinha um núcleo pensante que foi o que foi adiante, cada um desenvolveu o seu trabalho dentro da sua área e era muito fascinante estar no Brasil em 1980. A gente tinha muita esperança de um amanhã, a gente tinha esperança, acreditava que a democracia poderia ser uma coisa de fato que o Brasil pudesse modificar e aí o que acontece? Eu comecei a tocar por volta de 1979, 1980, formei a banda, a banda dorsal atlântica, comecei a tocar. Rapidamente, eu já era indignado de moleque naquela época. Tem umas coisas muito engraçadas, parece que vocês devem ter uma média de 30 anos. Parece engraçado, mas, quando eu estava no colégio, para a faculdade, a gente não podia ler livros nenhum de esquerda. Então, passou pela minha mão sobre Serra Maestra, com o Tchel, passou o Manifesto Comunista, Mao Tse Tung, esse tipo de coisa, em 1979. E eram edições portuguesas, porque era proibido você ter um livro desse no Brasil, ainda não podia. Aí teve a abertura, os primeiros exilados políticos voltaram, Leónel Brizola, Miguel Arraes, esse povo todo voltou para o Brasil. E, nesse momento, era muito fascinante para mim ler aquelas histórias da guerrilha, da luta dos jovens de esquerda contra a ditadura militar, mas eu não tinha como me inserir naquele contexto mais, como lutador. não tinha como pegar em arma, fazenda, não era mais o momento. E eu resolvi pegar em uma guitarra, porque, em 1979, 78, você tocar a guitarra no Brasil, é engraçado que hoje as coisas mudam muito. O Brasil se inseriu mais no contexto internacional, porque, naquela época, a gente era um país muito mais isolado. E, por exemplo, daquele momento, ainda na ditadura, mesmo com a minha ingenuidade, dava para notar que o Brasil, que o país, era muito dividido em dois pedaços. Trevas e luz, esquerda e direita, MDB e areia, certos e errados. Só que, naquela época, minha geração, todo mundo era de esquerda. Não existia pensamento de direita no Brasil, a não ser de quem estava no governo. Então, a gente se sentia mais irmanado com as pessoas à nossa volta. Hoje, impressionantemente, é o processo inverso. Parece que eu só estou cercado por pastor e nazista. Eu olho para a rua, só tem nazista e pastor. Eu estou ficando com medo, porque o Estado, para vocês verem, um dos debates hoje é voltar ao parlamentarismo. Jesus amado. Depuseram Dom Pedro II, que era um regime parlamentarista, que quando dava problema lá no primeiro-ministro, o velho tirava, aí ficava trocando de conservador para liberal. Conservador, liberal. Deram golpe no velho, meteram um monte de ditador, e chega hoje, que é cento e poucos anos depois do golpe, se chega à conclusão que a República não dá certo. Mas, não dá certo, como nada nesse país pode dar certo, se você não mudar a estrutura. Então, o que se insere aqui, o trabalho do Edgar, o meu trabalho, é como inserir uma mentalidade independente e tornar ela viável, materializável, num país em que, um país medíocre. Porque a mediocridade desse país não me afetava tanto, mas, hoje, me afeta demais. Chega ao ponto de eu ter problemas físicos, porque, cada vez comigo a TV, eu tenho vontade de vomitar. Entendeu? Seja a política, seja a arte que é feita no Brasil, porque, quando a gente estava na ditadura, é uma coisa engraçada. Vocês já viram milhões de vezes essa teoria. Por que a música brasileira era fantástica no regime ditatorial? E por que a música brasileira é um lixo, hoje em dia? Por que o cinema brasileiro, porque Glauber Rocha tinha espaço para trabalhar num regime ditatorial e, hoje, no máximo, você cata cinco filmes brasileiros nos últimos 50 anos que prestam? Você começa a fazer essas perguntas e tem uma resposta. A culpa é do mercado. Antes, eu sou da época que as pessoas entregavam prova com o mineógrafo, aquele azul, e sujava você, você ficava com aquela porcaria suja. E era fedido. Era horrível. Aí, resultado. Dessa época até hoje, nós ganhamos tecnologicamente, mas, humanamente, a gente não ganhou nada. O trabalho do Edgar, eu estava vendo aqui, e eu vou adaptar tudo o que ele falou para ser um acréscimo nas coisas que são diferentes nos pontos de vista que são muito curiosos juntar os dois estilos de vida. Deixa eu só falar uma coisinha. O nosso horário, teoricamente, seria até as quatro e meia. Só para avisar para vocês, são só três e meia. Ainda tem muita coisa. Você trouxe material para mostrar? Trouxe. Eu vou fazer bem devagar. Primeiro, tem esse preâmbulo aqui que não acaba nunca, mas eu vou falar, mas só mais um pouquinho antes de começar, porque a questão ideológica, para mim, fundamenta tanto a minha vida pessoal quanto a obra. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, por exemplo, eu tenho uma página pessoal no Facebook, normal, como todo mundo tem. Eu só postava coisas dos meus trabalhos, musiquinha, comentário de livro que eu tinha lido. Eu não falava de política, porque eu militei muito no começo da democracia brasileira. eu sempre fui brisolista, continuo sendo brisolista ferrenho. O Brasil carece muito de uma figura como Brizola para ter uma outra voz, porque o Brasil ficou muito dual. Essa dualidade, essa falta de nuance, deixou o país muito burro. E o que acontece? Não adianta a gente vir com soluções mágicas, de ir embora do país. A gente tem que construir, isso também era outro ditame da época da ditadura. Ah, vocês exilados políticos por conta própria. Exemplo, Chico Buarque. O Chico Buarque oficialmente nunca foi exilado. Ele se exilou porque ficou de saco cheio da burrice daquele período. Mas ficou também com saudade de casa, voltou para o Brasil e continuou trabalhando. Porque o Chico não era uma pessoa para a ditadura pegar e prender ou bater. Diferente do caso do, sei lá, do Raul Seixas em tese, que estava fazendo muito sucesso popular e falando de droga. Então, aquilo lá é incômodo, é chato. Você pegar, quando eu era criança, que eu ouvia Cassino do Chacrinha, era engraçado que tinha as músicas Pare de Tomar a Pílula, Menina de Cadeira de Rodas, Nelson Ed, aquelas coisas, Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Você não tem nem ideia do que é isso. Era música popular da classe mais baixa, mas era legal. Isso é que é o pior. Sabe aquela história quando a gente era feliz e não sabia? Aquilo era o maior barato, mesmo sendo a vaca vai atrás. e as pessoas perderam essa ingenuidade e eu cheguei à conclusão que a nossa militância política era ingênua. Essa constatação é tão poderosa que ela muda a sua concepção de tudo. Então, tudo, para mim, passou a ser reflexo daquela ingenuidade. Eu olho à volta, quem acredita em casamento, ingênuo. Quem acredita que a família é o baixão da sociedade, ingênuo. Quem acredita que Jesus vai te salvar, ingênuo. Quem acredita que o sexo é libertador hedonisticamente, ingênuo. Então, eu cheguei à conclusão que todos nós vivemos de mentiras. Essa constatação foi tão poderosa para mim, mas tão poderosa fazendo os paralelos com a obra de Edgar, que a primeira decisão minha foi abandonar na carreira. Eu não via mais sentido em tocar, porque eu já era um produto oficialmente formatado, as pessoas já sabem o que esperariam, eu tinha que subir, só cumprir o papai e mamãe e ganhar meu dinheiro e ir para casa e pagar minhas contas. Eu não consegui mais. Chegou de um ponto que aquilo, para mim, se tornou um pesadelo, porque não era mais divertido, não era mais legal, não era prazível, não era nada. Nesse momento, de crise, muitas coisas passam pela sua cabeça, como a crise que o Edgar teve. Pelos desenhos, ele tem uma relação com a droga diferente da minha, que, por exemplo, eu tenho um irmão que foi viciado, então, causou muita dor na família, a gente perdeu, a família se destruiu, aquelas coisas. não é culpa de ninguém porque as pessoas também não sabem respeitar a decisão das outras, mas a gente vive numa sociedade, a sociedade tem regras e é hipócrita. O caso da votação do impeachment, é típico, hoje, a cabeça do Cunha rodou, mas é óbvio que isso é parte da estratégia muito bem pensada, que eu jamais imaginaria, nem todos os livros de história que eu li na vida, eu jamais imaginaria que eles fossem tão inteligentes. Juntar os empresários, o Supremo, a classe política, a imprensa, eu jamais imaginei que isso fosse acontecer. Eu pensei, vai acontecer com o Paraguai, que é um país de segunda, de terceira, vai acontecer com o Equador, mas não vai acontecer com o Brasil, que é o gigante da América do Sul. E aconteceu. Conclusão, nunca houve democracia no Brasil, porque ela é fundamentada, ela é referendada pelo antigo MDB, que é o PMDB, que é um partido fisiológico e prostituto. Ou seja, você não tem democracia porque o MDB sempre precisa sustentar o Senado, a Câmara e o Presidente. Essa outra constatação, nesse momento em que eu não tinha mais prazer de tocar, me levou a uma saída psicológica. Exatamente a história da... é tudo igual, tirando alguns pequenos detalhes. Ele se reinventou e tem um outro nome. Eu matei o meu personagem. Eu matei o Carlos Vândalo porque ele não me servia mais que o personagem que eu carreguei 30 anos tocando. E, desse ponto, sobrou o quê? Uma criança desprotegida, carente. o que eu vou fazer agora com 50 anos de idade, sem trabalho, não querendo compactuar, não vendo solução nem no Brasil nem no exterior. O que eu faço? Eu lembrei que eu desenhava. Então, com 4 anos de idade, eu desenhava. a minha terapia foi desenhar. Esse processo de desenho, ao contrário do Edgar, que o dele expangiu, espargiu e ejaculou para fora, eu entrei no meu ovo. Eu me tornei recluso, que é a melhor forma de eu me proteger, mas a cabeça ampliou, ampliou de uma forma estúpida. Eu escrevo muito mais, eu desenho muito mais e outra. Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês e eu vou fazer um ponto na vida pessoal de vocês para que possa ser útil de alguma forma, porque a minha experiência só serve se vocês puderem, como o caso de Edgar, pegar alguma parte dela e transformar em algo palpável na vida de vocês. Senão, não adianta nada. Eu vou estar jogando conversa fora e não vai adiantar absolutamente nada. Quando eu lembrei que eu desenhava, vamos lá, é contra esse Brasil que eu me insurgi, voltei a gostar de política militar e a minha página pessoal no Facebook acabou. é Dilma o dia inteiro. 24 horas por dia é Dilma. Dilma, Dilma, Dilma. Eu, inclusive, estou achando que estou apaixonado pela Dilma. É um caso muito sério. Como brisolista, eu tinha problemas com o Lula. Eu fui no enterro do Brizola e fiquei do lado do caixão. Inclusive, teve uma cena histórica que o Lula, quando chegou, os militantes do PDT odiavam o PT, até hoje tem esse ranço, porque o PDT é trabalhista e o PT é do operariado. Quando o Lula chegou com a Marisa do lado do caixão do Brizola no Palácio Guanabara, empurraram o Lula. E o Lula empurrou o caixão. Aí, de repente, o povo gritou, segura o Brizola. Aí, o caixão do Brizola já estava... Eu juro para vocês que isso foi verdade. Inclusive, a primeira página do Globo, estou guardado em casa até hoje, o caixão caindo, o neto do Brizola desesperado, eu do lado querendo dar na cara do Lula, porque todo mundo gritando, sapu barbudo, sapu barbudo. Aí, você vê como é que são as coisas. Tudo é o momento. Então, parece um pouco confuso o que eu estou falando para vocês, mas vocês têm que tomar decisões nas suas vidas pelo momento. Você tem uma linha de pensamento. Eu sou de esquerda, nunca vou ser de direita. Ok. Tem momentos que eu vou me retrair, tem outros que eu vou me meter a cabecinha para fora. Retrair, cabecinha para fora, mas eu não vou pular para o outro lado. Mas, o mundo é livre. Paulo Francis pulou para o outro lado. Fernando Henrique Cardoso foi obrigado a ler o livro dele na faculdade. pulou para o outro lado. Zé Serra, esse medíocre que só serve para tacar fita adesiva na careca dele, ele foi presidente da UNE. Esse vagabundo de São Paulo, presidente da Câmara que rouba dinheiro da merenda, hoje está processando a presidente da UNE. Então, nesse contexto, o que a gente faz? Eu também já fiz concurso para funcionário público. e tive outra revelação. Caralho, eu vou ganhar cinco, dez mil por mês. Isso não é mal. Vou pagar as contas, vou poder viajar, águas termais, mas eu vou ter que aturar um monte de fascista, um moleque com cabelo loura, alisado, vagabundo falando do celular novo. Eu vou ter que aturar tudo isso. Eu não sou obrigado. Então, outra revelação que eu tive, funcionário público é o caralho. Minha mãe falava sempre, meu filho, só há uma saída no Brasil, ser funcionário público, porque cai o governo, mas o funcionário não cai. Então, o dilema é estabilidade ou coragem. Esse preâmbulo foi necessário porque até hoje, com 50, eu tenho 53 anos exatos, para 54, um corpinho de 150. Eu tenho, até hoje, que lidar com essa dúvida mortal. É uma balança que fica pendendo. Estabilidade, coragem, coragem, estabilidade, ser você quem você é ou você se calar. E cada vez que eu ouço merda no meu ouvido, eu não consigo me calar. Eu fico indignado. Meus vizinhos são ótimos, Lula é ladrão, mas o Aécio tem que apurar. muito bem. Nesse contexto todo, eu fiz um roteiro e a Dorsal Atlântica serviu para mim como elo de passagem de uma vida anterior para a atual. Qual foi o crowdfunding que eu pedi aos fãs? Desenhar a história em quadrinhos da banda. Acabou de ser lançado um documentário, um filme que ainda vai passar em festival de cinema sobre a história da banda. O filme, para mim, eu acho importante, quem tiver interesse, veja, assista, é importante, mas é uma outra ilusão. porque um dos diretores entrou desde o começo me formatando como o indivíduo que ele sonhava que eu era e cada vez que eu mostrava que eu era muito mais do que aquilo, ele cortava. Isso você vê na TV todo dia. Todo dia você vê isso na TV, corta, corta, corta. Ele tem que ser o Carlos Vândalo. Esse Carlos Sândalos aí não está dando, não. Corta, corta, corta. Então, em função desse filme que eu não considero um retrato fiel do meu trabalho, mas uma porta de entrada para quem não conhecer, para saber como eu sou, como o trabalho durou esses 30 anos todos, eu resolvi fazer uma versão essa em quadrinhos. O roteiro foi feito, a campanha foi feita, o dinheiro foi arrecadado. Mas o roteiro era pré-golpe. durante o golpe, o roteiro já estava me indignando, mas o roteiro sob uma vida pré-gressa, mas, mesmo assim, me indignava e me fez, novamente, chegar à conclusão de que eu tinha que militar. Eu tenho um grande amigo que é fundador, diretor do Márcio, do Mechanics, que é do... te mandou um abraço, é meu orientante de doutorado. Pois é. O Márcio falou para mim, Carlos, pare de militar. Isso vai lhe criar problemas. Eu falei, Márcio, você não está um porra, está foda, você não me conhece. É impossível parar de militar, é como parar de respirar. Eu não consigo, não dá para eu ser família, a minha família tem que ser de esquerda, todo mundo tem que usar vermelho. Meu filho tem que ser botafoguense, se meu filho aparecer com a camisa do Flamengo, vai tomar porrada. Entendeu? Não, não pode não, isso é clube de viado. Esse eu sempre... Eu acho que é irmão, é irmão, é irmão. Eu sou neto de português, é tudo irmão. Aí, o que acontece? Eu estou contando isso para vocês, porque, inclusive, é difícil militar com humor. E eu precisava fazer um roteiro mais duro com certas coisas e mais humorado com outras. Eu precisava definir um estilo de desenhar. Cheguei à conclusão que, se eu definisse estilo, eu ia acabar com a obra, no começo. Eu não tinha que definir droga nenhuma, eu tinha simplesmente que fazer. Comecei a fazer. Tudo uma merda. Está uma merda, está uma merda. E, ao mesmo tempo, eu tenho vários amigos que desenham para caralho, e, aí, eu ficava assim, eles, vou te ajudar. Eu falei, cara, eu não quero ajuda, o problema não é esse. A gente não está fazendo um trabalho coletivo. Isso aqui é um trabalho que tem que me libertar e me deixar passar adiante. Então, chegou num ponto que é assim, eu decidi não desenhar em papel. Fui, comprei minha mesa digitalizadora. Como eu estava duro, a primeira foi, Ruião! Ruião! 100 reais, recebendo em casa, a mesa, Ruião! Aí, a mesa quebrou. Made in China. Mas, a, 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 Wacom! É também, é made in China, mas essa não quebra. Aí, fui, comprei minha mesinha, começo, desgraça. Porra, lápis é que é bom. Que merda! Comecei, comecei. em seis meses, sem tirar o rabo de casa, desenhando 12 a 15 horas por dia, eu abdiquei das minhas aulas, abdiquei da carreira, abdiquei do cudo e eu virei recluso e eu tenho uma meta. Se eu for para a rua, eu não vou conseguir entregar o trabalho. 130 páginas, em tese, coloridas, porque o dinheiro vai dar para o que der em agosto de 2016. Se o dinheiro der colorido, dá. Se o dinheiro não der colorido, vai preto e branco. Todas as dúvidas, e isso que eu falo para a vida pessoal de vocês, todas as minhas dúvidas como artista foram resolvidas com uma coisa simples, faça. Na hora que você faz, acaba a teoria. Nem o teoriza, né? Nem o teoriza, mandou o docu em andar, ele está resolvendo nada, ele está teorizando. Você tem que pegar e fazer. Faz, faz, faz. Todas as suas respostas vêm em um minuto. Então, o que eu vou mostrar para vocês são sete ou oito páginas, porque, me desculpem, porque eu estou muito lento, porque o meu problema não é mais técnico. A caneta hoje, para mim, é só jogar para cima, pegar, igual o baqueta de baterista, né? De hard rock. Uh! Aí pega a baqueta, volta. Está ótimo, tranquilidade. Estou vivendo entre, como é que é? O computador, travamentos. Dump of physical memory. Estou vivendo muito bem. Receta, vamos nessa. Cortes, porque tem a obra do metrô em frente de casa, estava no meio terminando o quadrinho, e, pum, o metrô cortou a luz. Perdi a porra. Foda-se. Entendeu? Não backupei. De hoje em diante, eu backupei até a mãe. Eu tenho três backups diretos, virtual e dois físicos. Não caem mais nessas parrelas de não backupar. Igual um amigo meu, nunca o convidem para consertar o computador de vocês, porque ele conserta o computador e diz, vírus não existe. Vocês já ouviram falar dessa história? Vírus não existe. Isso é invenção da indústria. Aí deu um vírus e perdeu tudo. É só para dizer, esse lugar comum é uma besta. Quanto mais merda você fala, mais merda você atrai. Então, resultado. Peguei o roteiro e eu vou tentar agora ser sucinto. Peguei um roteiro, olhei para aquele roteiro e falei, cara, esse roteiro eu escrevi há seis meses atrás, não serve mais para nada. Eu vou fazer tudo de memória. Não desenho em sequência, porque eu não consigo. Eu acho chato. Eu me entedio rapidamente com as coisas. Então, eu estou dando saltos na história. Eu peguei o que é? Meus mestres e o Will Wisner. Peguei, vi tudo de novo. Fiquei olhando. Segunda conclusão que eu cheguei, que é a que eu recomendo a vocês. Ó, o povo sempre te faz... Eu, quando dou aula de guitarra, o cara me pergunta, que escala você usa? Essa é a pergunta mais estúpida que você pode fazer para um professor de guitarra. E a segunda pergunta mais estúpida que você pode fazer para um professor de desenho. Que pincel você usa? Meu amigo, pega um lápis e desenha. Pega uma caneta-bique. Eu cresci, me formei com caneta-bique no colégio, desenhando na capa de caderno. Porque eu ficava de saco cheio do professor, ficava desenhando. Então, qual é a outra resposta para mim que pode servir para vocês? O meu elo é emocional. Eu precisava, como eu falei para vocês anteriormente, voltar a um estágio da minha vida em que eu era puro, em que eu não conhecia o lado ruim da humanidade e, principalmente, o que eu aprendi de mais perverso no mundo da música. O empresariamento e o showbiz. Eu conheci tudo de mais perverso. As pessoas mais medíocres, egoístas, invejosas, pilantras do mundo. A música, a coisa que eu mais amava que era tocar, foi destruída pelo entorno. Eu não tenho um saco de lidar com dano de gravadora, com promotor de show, entendeu? Ainda tinha as grupos, que meus músicos adoravam. Porque era... é fila. Tu sabe que é fila? É fila. Só que eu tinha asco daquilo tudo. Eu aguentei tocar durante 30 anos tendo asco daquele entorno medíocre. Então, o que acontece? Voltando a esse estágio de criança para desenhar, tudo tem que estar na tua memória. Esse é o outro conselho que eu dou para vocês quando vocês produzirem. Tem tudo na memória. Você não tem que se guiar por manual. Como fazer? Como deixar de fazer? Joga tudo isso fora. Em cima do que o Edgar falou, que a universidade não serve para nada. Não serve. Realmente não serve. Porque, quando eu estava na universidade, ela servia, primeiro, como ponto de encontro de militante. Dois, era um lugar de livre pensar. A gente realmente pensava. Porque era fechado. Ser fechado, ser fechado, ser fechado. Eu prevejo, eu vejo, eu sinto um futuro muito negro para o Brasil e um futuro que não era o que eu sonhava. Porque o que eu sonhava era o mesmo futuro que a esquerda quer. Eu quero negro na universidade. Eu quero os aeroportos cheios de gente pobre. Eu quero que o povo, para a gente pare de falar em nome do povo e deixe o povo agir. Se você não gosta dos modos do povo, o problema é seu. Se você não gosta do linguajar, do sotaque do povo, o problema é seu. Então, o outro dilema, eu já vou mostrar, calma. Era sempre assim, como artista, que papel a arte tem no mundo? Viver em vernissagem? É isso? Isso é que é o papel da arte? É muito lindo. Eu fui ver os parangolé do Helio Otzica no Museu da República. O guarda, não pode tocar não, mas você pode entrar. Eu posso entrar no parangolé? É, pode, inclusive ele aqui, pegou o parangolé e botou em mim. Aí eu até fiquei assim, porra, maneiro, estou no parangolé do Helio Otzica, estou amarradão. Mas não tinha ninguém no museu. O museu ali da Globo, da nave cibernética, aquilo está cheio porque tem luz. Teve um disco que eu gravei, por volta de 89, que era no estúdio de um dos filhos do Roberto Marinho, o adotivo filho da ex-mulé dele, que é viciado. Então, como ele era muito viciado, eles deram um estúdio em vassouras para ele poder se afastar do vício e não adiantava. Então, teve uma vez que o Roberto Marinho foi passar o final de semana no sítio. Aí, de repente, eu vejo uma luz vindo através das frechas da parede ali, da porta, desculpa. Uma luz. Pensei que era vinda do Salvador. Quando abriu a porta era o Roberto Marinho. E ele veio com uma enturragem ali qualquer de puxa-saco. Estúdio tem um monte de aparelho com luz, normal, vermelho, verde, azul, pá. Uma das mulheres lá atrás dele, e tinha que ser uma gordinha, veio e falou, quanta luzinha! E o Roberto, ele já caquete, com o torto, quase morrendo. Aí, eu falei, cara, eu vou te falar, eu estou começando a ficar com nojo dessa porra. Eu não estou aguentando mais, cara. Eu não consigo viver em sociedade, cara. Eu estou, está foda. Então, juntou tudo. Vocês entenderam tudo aqui o que eu falei. Seja quem vocês são, se o mercado aceitar vocês, ótimo. Se o mercado não aceitar, foda-se. Entendeu? Foda-se. Eu passei minha vida inteira sem mercado e vou continuar sem mercado. Então, o quadrinho, para mim, é espaço para militância, libertação pessoal artística, espiritual também, porque eu estou fazendo uma viagem, estou regredindo a um estágio imaturo da minha consciência. E, acima de tudo, de alguma forma, é socialista, porque, desde 2012, eu tenho decidido só trabalhar com o apoio do povo eleito. Eu, realmente, estou sendo eleito e as pessoas estão me dando a estrutura para financiar meus projetos. E, eu digo e repito, vocês deveriam tentar fazer a mesma coisa. A viabilidade de uma obra tem que ser sustentada pelo voto. Não pode haver golpe de Estado. Golpe de Estado é tu abrir o crowdfund de teu pai e botar o dinheiro. Que muitos fazem isso, que eu conheço todo mundo. Eu conheço todo mundo que paga para abrir show de banda, entendeu? Que posa, tem cabelo comprido, tatuagem, demônio tatuado, e o cara está pagando 15 mil reais. Rock in Rio! Não vou nem falar que as bandas brasileiras pagaram para tocar no Rock in Rio. E todo mundo tatuado. Então, vou repetir, esse meio é uma farsa. Porque meus alunos, eu tinha um aluno de guitarra, que ele morava na cobertura na Ipanema, Vieira Souto, o pai dele bicheiro, o cara tatuado. Aí, eu descobri agora que ele está vivendo no Canadá, está trabalhando de... Quem é que limpa idoso? Cuidador de idoso. Ele preferiu deixar a cobertura duplex dele em Ipanema, ser cuidador de idoso no Canadá. Porque essa geração é tão párea, tão covarde, tão subalterna, que prefere limpar o rabo de um estrangeiro do que construir um Brasil livre e digno. Isso é uma geração de subalternos. A arte inteira está relegada a isso. Cada vez que eu vejo um artista brasileiro ter que sobreviver recebendo salário da Marvel, da DC, me dá vontade de vomitar. Isso é que é a verdade para mim, me dá vontade de vomitar, porque nós tivemos uma geração de quadrinhos, entre os anos 50 e 60, que conseguiu sobreviver sozinha. Tudo bem que o mundo era outro e que dois dos meus ídolos, o Colonese e o Jaime Corteiro, não são nem brasileiros. Atenção, quadrinho brasileiro, mas, enfim, um irmão, argentino para mim, irmão, tem um monte de amigo argentino, e, inclusive, hoje eu gosto muito mais da Argentina que do Brasil. Estou sendo honesto. Dois, o Jaime Corteiro é português. Eu, como sou neto de português, tranquilidade. Então, eu sinto o entorno ali. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa, como na música brasileira, falsamente estão retomando o elo perdido da boa música brasileira, que a música brasileira acabou, vamos dizer, no final dos anos 70. Ela acabou no final dos anos 70. O resto é... Tem um pensamento que diz que tudo que foi criado no Ocidente após a década de 20 não é novo, que todas as linguagens foram criadas na década de 20. E foram as que foram além. Para você ter um filme do Salvador Dalí, por exemplo, é uma linguagem surrealista, mas que parou ali. Agora, que coisa engraçada, eu não gosto de grupo, de fórum, de nada, mas, de vez em quando, eu leio para ver o nível. É igual carta de leitor, o que mais me diverte é carta de leitor, de jornal, é maravilhoso. Aí, eu estou lendo lá, o cara faz um desenho todo muito louco, o negro não fala nada, o outro faz um desenho realista, caralho, tu desenha para caralho. Aí, eu fico pensando, caralho, onde que enfiaram os cubistas, os surrealistas, o que que foi, o que que teve, o que que esse tipo de arte acrescenta para os jovens hoje? Nada. Você ensina essa parada na escola, na faculdade, ninguém compreende, gente, não compreende que a arte não morre. Você pode pegar qualquer elemento do passado e trazê-lo de novo, desde que se lhe dê vida. É fácil. Ah, mas o mercado, mercado, para com essa porra de mercado. Então, meus alunos de guitarra ou o pessoal do desenho, pensa igual, eles querem ser aceitos. É uma luta de egos. Não tem uma luta de um artista de verdade. Porque, assim, Salvador Dalí era um vagabundo, mas era um gênio, mas era um vagabundo. Orson Welles era um gênio, mas só fez um filme bom. E, até hoje, ele está pagando por esse filme. Eu sei que você não concorda, mas é a dura realidade. Então, o que acontece? Nós precisamos de exemplos desses no Brasil. O que faz falta no país? Eu cresci num país que tinha um Glauber Rocha falando aquelas coisas dele que ninguém entendia nada. Como é que era o nome do cara que ele botava a máscara no programa Abertura? Eu lembro do programa. Ele pegava a máscara de carnaval, o meio tinha uma fala. Antônio, fala sobre o Brasil. O que você achou da volta do Brizola? Acho legal. Acho legal. Esse era o Brasil. Aquilo era folclórico, mas a gente adorava aquilo. Faz falta. Todo mundo daquela época faz falta. Não teve sucessores. E, na música pesada, está acontecendo essa desgraça comigo. Eu recebo um milhão de e-mails por dia para voltar, porque eu não tenho sucessores. Eu não tenho sucessores. O meu único sucessor é negro, que é o Max Cavaleira. Aquilo não é meu sucessor, porque não dá, né? Não é a mesma coisa. É como você pegar, me pegar, tirar toda a parte ideológica, pegar toda a parte musical, tirar e criar aquele produto. é bom? É bom. É funcional? É funcional para o mercado. Essa conversa eu já tive com ele várias vezes e já cheguei a falar para ele uma vez. Eu não vou ficar falando sobre sua carreira, porque você não é mais brasileiro. Você é americano, tem filho americano, mulher americana. Eu não entendo. Você que gosta tanto de reggae, roots, eu não entendo você não misturar isso na tua música. É a tua verdade, pô. Teve uma vez, quando o Sepultura gravou o primeiro disco no Rio, o Benef The Remains, eu estava com o Max na praia de Ipanema, isso eu nunca vou esquecer para começar o final do preâmbulo, passou a Monique Evans, olhou para a gente, cabeludo, e falou assim, que coisa mais de modê. E foi embora. Só fui encontrar a Monique Evans numa feira de moda em São Paulo. Eu vi a Monique Evans num canto, mal parafraseando como você num canto, mas entre dois estandes. Ela estava comendo um prato de... Quentinha? Prato prateado, escondido, com aquele cabelo louro, entre dois estandes. Aí eu olhei e falei, que coisa mais de modê. foi a vingança 15 anos depois. Então, tudo que vocês fizerem hoje tem uma continuação. Entendeu? Eu fui para... Eu fui no centro do... em Goiás, do... Abadiânia... É... Como é o nome dele mesmo? É aquele... Mete tesoura no teu nariz e arranca. João de Deus. Eu fui encontrar João de Deus. Aí eu falei, vou ter um papo com o João de Deus, porque a minha militância aqui é metafísica e política. João de Deus, senta e vai trabalhar. Foi a primeira coisa que ele falou para mim, senta e vai trabalhar. Passei quase uma semana em Abadiânia, todo dia trabalhando. Aí um dia, ele tem... em volta dele, tem cadeiras de personalidades que ele acha ilustres. Ele escolhe quatro a seis pessoas para darem mais energia para ele. Quando eu estava lá, o Gabeiro estava sentado. E o João de Deus é uma pessoa, para termos universitários, ignorante. Ele tem muito poder espiritual, mas é uma pessoa ignorante. alguém foi falar do Gabeiro e falou, isso é uma figura muito importante, vocês têm que respeitar. É o doutor. Muito bem. Saí de Abadiana, voltei para o Rio, entrei no Parque Lage para dar a meditada. Entro no mato, me saiu o Gabeiro. Aí eu falei, está de sacanagem, não é? Aí ele ficou olhando para a minha cara, eu falei, aí tem. É isso que eu quero falar para vocês. Eu milito muito, eu tenho um blog sobre sincronicidade, que é o que o Jung estudava. Na hora que eu vi o Gabeiro sair do mato, eu falei, essa porra tem a ver com política. Mas eu não estou sacando o que é traíra. Eu não posso trair. Tudo que você vê na rua, você tem que tentar trazer para o teu... para a tua vida. O Gabeiro é um traidor. Eu não posso trair quem eu sou. E parar de tocar rock não é traição. Traição é eu deixar de ser quem sou. Livre, liberto e sempre sendo um artista independente. Porque é essa a minha missão de vida e é isso que eu passo para as pessoas. Porque eu estou, igual o Don Quixote, eu estou há 50 anos acreditando sozinho. Eu estou falando sério. Muitos momentos eu pensei em desistir, mas vi que não tinha mais jeito e que tinha que ir até o final. E com amor. Que sem amor não rola. Não rola. Tem que ser com amor. Então, o que eu vou mostrar para vocês, são mais sete primeiras palavras, vou explicar por que tomei certas decisões e depois vou mostrar a capa que não está finalizada. A capa, eu assumo. É comercial. Se não, vão encher meu saco. Porque metaleiro é assim. Só pode preto e branco, vermelho no máximo. Você sabe como é que é. Capa de disco que for colorida é uma merda. Tem que ser preto e branco, vermelho no máximo. Então, só de sacanagem, a minha capa é psicodélica, colorida, tem muito rosa, verde e limão. Eu estou nem aí. Então, o que acontece? É meu primeiro passo, porque eu só vou terminar essa capa quando for entregar o livro para imprimir. E, inclusive, a coisa mais engraçada, as duas primeiras pessoas que colaboraram na campanha foi o Otávio e foi o diretor do filme do Dorsal. Sendo que você foi o segundo, ele ganhou. E ele, inclusive, tira onda disso. Até hoje. Mas eu fui o primeiro. Então, o que acontece? Primeira coisa. Não, mas foi bom. Você foi bem. Você é um amigo fiel de muitos anos. Resultado. Cheguei à conclusão que, como eu falo muito, o quadrinho não tinha que ter muito texto. Que eu tinha que tentar passar a mensagem, não mais pela militância. Porque, para mim, é fácil militar. Eu entrava em vagão de metrô e começava a gritar. Isso é normal. Isso é técnica. A gente foi ver no festival Tudo é Verdade, o último filme do Escorel sobre o Estado Novo. Foi quatro horas de filme. São oito episódios, vão passar na TV. Aí eu falei para ela assim, olha só, fica quieta, que eu vou me imitar agora. Fica na sua, porque eu vou entrar em ação. Comando de caça aos fascistas. Saí do meu banco e comecei a gritar. A coisa de sempre. Não vai ter golpe e vai ter luta. Aí umas pessoas começaram a aplaudir. Aí uma senhora lá, que estava com os diretores, que é a que falava, como é que é o nome do curador? O curador do festival? O Amir Laback. Ele fez uma coisa mais engraçada que eu já vi na vida. A mulher não calava a boca. Ele pegou o microfone, se aproximou da mulher e continuou. Porque o filme que vamos exibir agora, ela calou, mas ela continuou tal. Eu sabia que ia dar merda com aquela mulher. Já estava o foco ligado. Quando eu desci, comecei a gritar, não vai ter golpe, ela falou, cala a boca, seu idiota. Aí eu falei, fascistas morrerão, vamos passar com os tanques em cima de vocês, seus merdas. Aí saí. É assim que tem que ser. Joga a bomba e sai. O efeito é imediato, porque faz as pessoas pensarem, porque olha só, o festival é tudo verdade, é de graça. Quantos negros tinham lá? O Antônio Pompeu. Quantos estudantes, ou a UNE estava representada? Ninguém. Só tinha intelectual de cinema e véio. O Mar Novo tinha a idade do Matusalém ali. Cara, eu fiquei puto, porque eu acho que é trabalho de novo, jogado fora. Por quê? Porque o Escorel deve estar recebendo a grana da GNT, não sei de quem, faz o filme, entrega para a GNT, para passar na TV. Aí você fica no seu lar, com ar-condicionado, burguesamente, vendo um filme sobre exceção. Um filme falando sobre o nosso momento. Exatamente. E neguinho está preocupado em tomar Coca-Cola, comer pizza, e ver filme do Batman. Onde é que nós estamos? Porra, tinha que fechar todas as porras do cinema, tinha que proibir tudo. Eu, por mim, eu não vou falar... Tem que fechar o Congresso, o Senado, agora. E você botou uma pergunta ontem, antes de eu começar aqui, que não começa. Por que que ex-brizolistas militar? Eu te respondo. Porque com essa casa, tem que fechar essa casa. Se eles rasgaram a Constituição, o golpe final tem que ser dado dessa forma. Tem que fechar o Senado e o Congresso, prender todo mundo, porque revolução sem corpo não existe. Chamar o Che Guevara de assassino é de uma infantilidade atroz, porque revolucionário não se faz com amor, se faz com corpos. Tem que fechar esse Congresso, prender todo mundo. E eu, pessoalmente, sou contra a Dilma entregar os pontos e aceitar uma eleição nova. Porque tem que ir até o final. Mas, se tiver que ter uma nova eleição, tem que prender todo mundo. E aí, começar do zero. E prender o Moro, inclusive. Prender o Moro, porque o judiciário... Estudem, por favor, o judiciário da Alemanha nazista. É a mesma coisa. Nós estamos vivendo uma mentira. Porque a gente acredita que vive numa democracia e não vive. é tudo mentira. Então, isso, isso... Eu não sei exatamente o que vocês fazem pessoalmente. Eu não os conheço. Mas eu espero com que o que eu vou mostrar ou fazer sirva para alguma coisa. porque um dos meus sonhos é depois daqui a médio prazo ela fala que não se fala o que eu vou fazer. Mas eu vou falar. Número um é abrir uma editora para fazer quadrinhos independentes sobre política e ministrar isso em todo o ensino público do Brasil. Dois. Vamos abrir uma produtora para contar a história do Brasil em desenho animado para criança e para adolescentes. Só que sempre com viés político. Entendeu? Eu, outro dia, estava vendo no TV Escola o seriado das Malvinas que o governo da Cristina Kirchner fez. Por que a gente não tem? Por que o PT errou tanto ao não educar as pessoas? Não adianta deixar a educação na mão dos páreas dos entreguistas e dos colonizados. Você tem que mostrar a cara do povo. Se você não mostrar vai ser a máxima do Roberto Marinho que não quer o crioulo no meu jornal. Que isso era a mensagem que ele deixou para todos os editores dele. E hoje todo mundo fala tranquilamente não quero preto desdentado no meu jornal. Então o que acontece? Primeira decisão do meu quadrinho diminuir o texto. Segunda lembrar da maior quantidade possível de histórias que eu tenha vivido e transmitir essas histórias através de nuances não textuais mas nuances visuais. Demonstrar o que eu sentia naquele momento. Mostrar desde o nosso nascimento no contexto político até hoje e o descrédito. Finalmente pegar e trazer para o quadrinho o rosto do Brasil porque eu não aguento mais template de desenho de gente com nariz fino. Eu não suporto mais louros. Eu quero uma revolução dos negros e dos morenos e dos mulatos. Eles têm que estar nos quadrinhos. Eu pego, eu recebo os quadrinhos e um monte de gente desenhando para caralho como eu falei para vocês. Eu tenho amigos que são editores. Me vem a mesma merda de sempre. Desenho vetorial. Enfio vetor no cu. Eu não aguento mais essa porra de vetor. Eu não aguento. Estou com nojo dessa porra. Decisão em cima de odiar vetor. Pergunta que eu fiz vocês. Professor, qual é a escala que o senhor usa para tocar guitarra? Nenhuma idiota. Eu toco qualquer nota. Se eu gostar, acabou. Professor, qual é o pincel que o senhor usa? Eu não estou te imitando, não. Apesar de ser tenridade ou menor, não estou lhe imitando. Professor, qual é o pincel que o senhor usa? Um. E eu recomendo mesmo a vocês. Usem um. Eu odeio pincel com 100% de negro. Porque eu nunca desenhei com uma bique ou com um lápis que me desce 100% de negro. E sem contar que 100% de negro que se eu fizer assim parece um vetor. Desgraça sobre a terra. Então, o meu pincel é só um. triangular que para dar preto total precisa de quatro demãos. E eu fico num processo Chico Xavier só lá desenhando e depois o resultado é completamente psicografado. Não é humano, não é natural e traz. Não, eu estou contando tudo isso porque é a coisa que vai ser rápida. As imagens vão ser rápidas. É tchum, tchum, tchum. Vou mostrar e tal. Não tive tempo de colorir. Não dá. Não tem tempo para isso. Primeiro eu tenho que fazer o desenho. Então, decisão que eu tomei. Desenhar na escala de cinza. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Depois eu resolvo. Porque colorizar com a escala de cinza é ótimo. Não é uma chupeta. Mete um vermelho aí que está tudo lindo. Mete um verde que foi. Então, por favor, ela já te falou a parte direitinho? Isso, essa é a primeira. Eu nem desenho há 35 anos. Essa é a primeira página, a página de abertura. É, mas é isso que vai ser muito rápido. Não, volta, 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 desespero. Você está destruindo a temática. Isso. Primeiro, ó, é, ai meu Deus, ai meu Deus. É, tirou, tirou, né? É, volta, 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 volta. Volta, volta, está estragando. Não vejam nada, não vejam nada. Tapem os olhos. Tapem tudo, vocês estão vendo tudo. Atenção a isso. Muito bem. Resumidamente, essa é a página de abertura. É, eu conto uma história de família. Eu decidi, é, contar a partir do nascimento do meu irmão, que foi baixista e tocou comigo durante muitos anos. Meu irmão nasceu no dia 31 de março, nasceu em 64. Meu pai contava para a gente que ele estava passando de um lado ao outro da cidade, tentando, indo na maternidade para pegar minha mãe. Mas, que as tropas já estavam na rua, na central do Brasil, o que é uma divergência histórica sobre isso, que dizem que as tropas só chegaram dia 1 no Rio, que só entraram no Rio dia 31 de março à noite. Meu pai não dizia isso. Meu pai dizia que as tropas já estavam no Rio dia 31. Esse caminhão, meu pai trabalhava no motorista, ele pegou o caminhão, meteu o caminhão. Ele não pediu autorização para pegar e trouxe o caminhão para poder porque ele não tinha carro para ir para a maternidade. No meio da central do Brasil, os soldados pararam ele. Aqui à esquerda, pequenininho ali, é um rato. Os ratos estão fugindo igual hoje. Ali à esquerda é o busto do Jango caído. Aqui, essas pessoas que estão olhando, elas não têm uma reação porque elas estão paralisadas paralisadas sem saber o que fazer e como agir. Não podia ter movimento gestual de corpo de ação nenhum. Só podia estar paralisado. Nesse quadrinho estão representadas donas de casa, trabalhadores, negros, crianças, menininhas acima do peso e tal. Embaixo do caminhão está uma onça porque minha mãe era brava e meu pai chamava ela de onça. então eu estou usando o quadrinho inteiro para contar coisas que eu vou fazer um PDF depois e todo mundo que quiser ver eu vou contar cada coisa dessas que eu estou tentando criar um novo tipo de quadrinho. Eu já vi vários quadrinhos underground, como se faz, mas nunca vi necessariamente o que eu queria fazer. Eu estou pegando as minhas histórias e usando elas de forma subliminar sem usar texto, como mensagens pictóricas. essa bota é a bota de um soldado que está gigante. No fundo é minúsculo. Uma das minhas terapias é fazer o menor desenho possível que eu conseguir. Está o Cristo ardendo em chamas lá no fundo. Aqui eu brinco com a perspectiva e eu subo as janelas. Elas estão muito maiores do que o resto. Aqui está uma chaminé de uma fábrica, a Fiesp. e o que acontece? Lá no fundo tem morcegos, ratos e morcegos. Esse quadrinho não existia assim que começou o golpe. Isso tudo foi uma inspiração assim que começou esse golpe. Esse é o Brasil de hoje. Essa bota é gigante. A próxima imagem, por favor. Na bota, vocês vão reparar que tem feito uma projeção. Eu cresci vendo muito filme dos anos 60 de projeções que era o must da época. Pegar a pessoa pelada e ficar projetando coisas sobre ela. Nas pernas do soldado está projetado esse fotograma do filme do gabinete do doutor Caligari, que é exatamente o que eu estou sentindo no Brasil agora. Eu tenho que tentar passar o que estou sentindo sem escrever. Próxima imagem, por favor. As pessoas que estão representadas na primeira página do quadrinho não têm expressão ou estão levemente com raiva ou não entendem nada. Eu estou num processo de radical nacionalismo, fechei minhas porteiras, por isso que eu ia digar que é tão importante. Eu fechei meu contato com o exterior. Estão sendo lançados trabalhos meus no exterior, eu assinei mais contrato agora, vai ser um monte de coisa. Mas, eu estou cada vez mais radical e eu não acredito num Brasil unido. Eu acredito num Brasil que deixou de ser uma Coreia e um Vietnã, porque todos vocês devem saber que 64 americanos mandaram porta-aviões para cá, que iam invadir Recife e de Recife ia usar de base militar para empossar o Magalhães Pinto, que era presidente do Banco Nacional, como presidente do Brasil com capital em Belo Horizonte. No sul, lutaria, acho que é o terceiro exército, Leonel Brizola e Jango Goulart, e os Estados Unidos fariam conosco, e não se iludam, porque eles vão fazer de novo, e iam dividir o país. A Coreia e o Vietnã são o Brasil. Nós estamos vivendo hoje o que deixou de acontecer em 61. Eu prefiro esse país dividido do que ficar como está com o muro da vergonha, dividido em frente à casa do povo. Eu prefiro uma guerra civil, por isso que eu sou brisolista. Eu acho que essa retórica que o Lula usou de enxugar gelo e passar a mão na cabeça desses traidores só levou o país a uma encruzilhada e outra. Não se iludam, a esquerda nunca ganha nada, o povo nunca ganha nada. Quem sempre, quando vem custódia de conciliação nacional, é para o lado dos empresários, dos banqueiros, dos bancos desse povo. Então, é preciso haver essa ruptura. Se ela não houver fisicamente, ela precisa haver de alguma forma. indignado com o que está acontecendo, eu tenho que transmitir isso no que eu estou desenhando. Esse rosto é Tarsila do Amaral. A chaminé, lá em cima, eu coloquei no primeiro quadrinho. E vários desses rostos me inspiraram para eu desenhar os meus rostos no primeiro quadrinho. A minha decisão de abolir toda a influência que eu tenho em estrangeira, ela está sentimental. Ela está entranhada em mim. o exemplo que eu dei do Will Eisner e vários quadrinistas que eu cresci, como todo mundo aqui, lendo Batman, o Super-Homem. Eles estão entranhados em mim. Não preciso ficar olhando. É como tocar. Se você ouve o Black Sabbath a vida inteira, na hora que você toca vai ser Black Sabbath. Se você foi do samba de roda, vai ser samba de roda. Está entranhado. Esse negócio de ficar reouvindo as coisas, isso aí é punheta para si próprio. é punheta abaixar a boca. Dá no mesmo. Então, o que eu estou querendo fazer aqui é que eu não sei o nível que vocês têm de familiaridade ou de amor ou de paixão pela arte no Brasil. Moderna. Porque eu procuro fugir um pouco do retratismo. Eu gosto muito, mas eu procuro fugir. Então, esses são os rostos do povo que a Tasselda Amaral retratou com sapiência absoluta. Toda vez que tem exposição no Museu de Belas Artes que eu vou, eu choro. Todas as vezes. Eu cansei de chorar e a última crise de choro que eu tive foi em frente ao aquele bicho da barriga com o peito daquela mulher. Porra, eu chorei muito. Porra, foi foda. É aí que acontece. Por que eu fiquei assim? Eu não sei. Entendeu? Eu não sei. A resposta da parte disso está dos meus pais terem sido pobres e eu ter estudado em colégio público metade da minha classe negra e morador de comunidade. Metade dos meus amigos no Rio eram da Rocinha, Vidigal, Pavão e Pavãozinho, a outra metade era branco de classe média. Os brancos de classe média me ensinaram o que era Alice Cooper. E os negros, do meu lado da comunidade, metade dos meus amigos morreram assassinados ou em confronto com a polícia. E essa outra metade me ensinou o que era soul music. Então, eu ser um garotinho branco de Zona Sul ouvindo rock, isso me dá vergonha. Entendeu? Hoje, eu tenho vergonha. Se eu não ouvir samba, se eu não ouvir forró, baião e rock pesado tudo ao mesmo tempo, se eu não ouvir isso com carinho, música erudita, eu não serei uma pessoa íntegra. Parte desse processo de integralidade é o que está sendo descrito aqui. Próximo, por favor. Essa é a segunda página. Isso é meu pai sendo parado na rua e tentando negociar a história verídica com um coronel que estava tentando impedir a marcha. O povo, para mim, representa os tentáculos que vão entrando pelos cantos e te dominando. Então, o que acontece? A roupa, o uniforme desse coronel ou general, ela é inspirada no uniforme do Exército Brasileiro da época do Vargas, que eu vou mostrar depois. Aqui, ele vê a carteira de identidade do meu pai e negocia. E meu pai realmente falou essa frase, eu quero que os comunistas morram, esse jango, isso é um merda. Aí, o coronel falou, você é um bom brasileiro. Cabo, abre a passagem que o bom brasileiro vai passar. Isso está aqui, foi um fato real. O que acontece? Eu decidi não retratar o rosto do meu pai como ele é, porque eu trabalho com macumba junto com foto. Macumba com foto é assim, para vir inspiração. Eu jogo as fotos em cima da mesa, por isso que esse processo parece muito o teu. Eu jogo, o que der, eu boto o papel para cima e saio desenhando. Dali, eu tenho muitas ideias para rostos e, junto com esse negócio da arte, Portinari, por exemplo, pés e mãos enormes. Eu comecei a trabalhar os braços, os pés e as pernas um pouco desproporcionais em certos momentos para fazer esse link contra o músculo americano, contra o peito estufado americano, contra o rosto sem espinha, contra o nariz afilado, contra o cabelo louro e liso. Eu precisava, de alguma forma, demonstrar isso. Então, eu peguei meu pai, aumentei o crânio dele, não porque ele era inteligente, porque ele pensava muita merda. Então, aumentei o crânio, abaixei a cabeça, peguei o lábio inferior, aumentei um pouco para dar uma certa boçalidade ao personagem. Eu amava meu pai, mas meu pai era uma pessoa limitada e de ideias muito limitadas. Mulher, sai comendo todo mundo. Então, aqui ele negocia com o militar. Aqui no ombro do militar tem um símbolo, que aí foi criado o símbolo para o governo militar que estava entrando no golpe. Por favor, próxima imagem. Esse símbolo é inspirado no grande ditador. E, como vocês estão cansados de saber, quando Chaplin cometeu essa loucura, ele estava trabalhando para o amanhã, que é a mesma coisa que eu quero fazer hoje. Eu não quero ser negativo, mas a minha carreira, hoje, eu não sei o que vai acontecer. Pode mudar tudo, pode crescer, mas pode não dar em nada. Mas, como os meus ídolos, o Jaime Cortez, o Colonese, tudo ficou. Se os garotos estão preocupados com o Marvel, é porque o peso da indústria é muito forte. O poder do dinheiro, mesmo que bota os vagabundos lá igual o Tiririca para votar, é muito forte. Então, a gente tem que militar na resistência mesmo, tem que fazer. E outra, minha mãe sempre dizia para mim, meu filho, eu não gosto de porcaria. Ela falava isso porque ela só compava móvel caro, de jacarandá, pobre metida merda. Aí comprava o móvel e ficava dura. Ela era foda, botava papel de parede, como é que é, vitoriano, para sentir que estava, caralho, foda, mas continuava pobre. Isso me marcou tanto que eu também não gosto de porcaria. Se eu não der o meu melhor, se eu não tirar sangue dessa caneta, eu prefiro não fazer nada. Então, isso são madrugadas volta a nariz para lá, volta para espacolar, volta a nariz para lá, muda isso. E eu decidi pela escala de cinza e não fazer o tradicional que é o da indústria do mercado. Faz só vetor, fundo branco, mete a cor de pó. Ótimo, acho lindo, mas o primeiro filha da puta que tentar colorizar meu quadrinho e botar gradiente, eu enfio a porrada. Só isso. Próxima, por favor. Esse é o uniforme do Exército Brasileiro no Varguismo. Esse aqui é quem Vargas considerava o seu grande traidor, que é o que se tornou nosso presidente, que seria, foi o artífice, a cabeça e o crânio do golpe que botou o Vargas no poder. Que é o presidente, como é que é o nome dele lá, que lhe é livrinho no Jardim de Alá. Eu sempre lembro de Altemar Dutra, é uma merda. Eurico Gaspar Dutra. Esse foi o que traiu Vargas. E o outro louco, como é que é o nome do outro louco que tinha no governo? Só de ver a cara do maluco, tu já ficava horrorizado. O do Exército, que matou todos os integralistas ali no... em Laranjeiras. Não, ia falar genuíno, esquece. Tudo bem. Esse uniforme me inspirou para desenhar o uniforme do Exército. Próxima, por favor. Isso aqui é o seguinte, meu pai chega na maternidade, está dando... a minha mãe acabou de dar a luz ao meu irmão. Meu irmão está ali. Essa criança é o bebê do encoraçado Potenquim que rola pela escada. Meu pai está de olho na enfermeira. A enfermeira, ela tem um corte na cabeça de Frankenstein e o olho virado para cima porque é uma débil mental. Representa o corpo. O médico operou, minha mãe, é um carniceiro. A cara dele, inclusive, é deformada e chupada para dentro. E a roupa dele está suja de sangue porque mostra 31 de março de 64 o que vai vir. Esse médico representa todo torturador como os que tiveram oficiais que torturaram. e a Betty Boop é os americanos por trás de tudo. Aqui, nesse cartaz esquerdo, isso é um cartaz da Coca-Cola com uma enfermeira. É impressionante como a propaganda era antigamente. A enfermeira vendendo Coke. Ali, bem pequenininho, que eu adoro fazer coisa pequenininha, está escrito Satan. E aqui, é uma propaganda da Malboro dos anos 50, que o bebê falava Mamãe, só fuma o Malboro. Eu botei Espalhe Câncer, Sentido de Toda Uma Vida, Merdouro, o bebê ali. Então, o que acontece? São detalhes ínfimos. O que eu quero é que cada pessoa que receba esse livro depois, faça como eu fiz minha vida inteira. Quando a gente comprava vinil, a gente pegava o vinil e ficava olhando cada linha, aquele negócio, olhava com aquela paixão. eu quero transmitir essa mesma paixão que eu tinha. Vocês não estão vendo o que a Betty Boop está pegando na cama e nem precisa ver, mas é uma barata. Então, ela é esqualida. Toda essa linguagem, o tempo inteiro, o que acontece? Em cima deles, são dois deuses que ficam o tempo inteiro no quadrinho, intuindo a banda para funcionar e me intuindo para tomar decisões. É Iemanjá e Xangô. Eu tenho uma história pessoal com o Xangô que eu tive em Recife e em Olinda. Uma história muito forte que eu fui em um restaurante e a dona do restaurante incorporou o Xangô na minha frente. A banda toda estava conversando, ninguém dando a mínima. Ela sentou do meu lado e falou, vou te falar que o Xangô quer falar para você. E começou a falar e ninguém notou. Tinha 15 pessoas da equipe técnica, a banda, ninguém notou. Desde esse dia, eu tenho o Xangô como um símbolo de luta. E Iemanjá, porque nascido no rio, a relação com a água e com a praia é muito grande. E outra, dorsal atlântica significa uma cordilheira submarina no fundo do mar. Submergir no seu inconsciente. Água, emoção, sentimentos profundos, transe. Então, nesse ponto, Iemanjá, ela está com o corpo todo cheio de algas. E sobre ela está um chapéu de raia que a raia vai se espalhando pelo corpo dela. Ela é uma indígena. Eu não olhei foto nenhuma para desenhar nenhum dos dois. Eu só pedi luz e falei, Iemanjá, como você quer ser representada que eu não quero faltar com respeito? Carlos, deixa eu te pedir só um segundinho aqui, só duas questões. A gente já está meia hora além do nosso tempo. Eu não estou parando. Só duas coisas que eu preciso verificar. Otávio, a sala, ela está sendo necessária para outra coisa? É golpe! Não! É golpe! Mas, tipo assim, a sala, o espaço, ou algo que a gente esteja usando aqui, está sendo necessário para outra coisa? Vai dar certo, vai dar certo. Vai ir manjar. Iemanjar sangue. Sim, exato. E esse intervalo está por onde, mais ou menos? Não, nós já ultrapassamos meia hora do horário combinado. Mas, como eu estou curtindo, estou achando que está todo mundo curtindo, eu não quis e nem estou pretendendo interromper. Só que tem umas coisas... Lógico, não, tranquilo. Preciso verificar para não acabar lá. Que a saber de Otávio I... O Xangô está com o corpo todo ferido, de chicotada, o tempo inteiro. Isso foi a primeira imagem que veio na minha cabeça, que eu só podia representar o Xangô como um guerreiro, mas com o corpo chicotado e forte. Atrás dele está o porta-aviões que foi enviado pelos Estados Unidos para invadir Recife. sobre o porta-aviões estão os líderes do movimento Super Gay, Bate Gay, Capitão Gay Mérica, Mickey Gay Mouse e o Tio Sam. Depois vocês vão ver separados qual é. E, em cima deles, quando vocês verem um porta-aviões, tem a cabine de comando. Eu substituí por o atirador do filme final do Sam Pequimpa, No Limite da Violência, ou algo assim. eu não lembro mais que o cowboy sai pegando e dando tiro. O cowboy invade a América do Sul, vou sair dando tiro em todo o mundo. Esses são os simbolismos que estão aqui. O que acontece? Eu desenhei tudo isso aqui embaixo, careta. Achava uma merda, voltei 300 vezes, uma merda. Eu preciso da inspiração. Voltei ao gabinete do doutor Caligari. Peguei uma foto e olhei aquela foto e coloquei a perspectiva exatamente igual à da foto. Próxima, por favor. Daqui a pouco. Eu vou aceitar todas as perguntas. É só perguntar. O que acontece? Essa é a imagem que me inspirou para fazer a perspectiva da maternidade. Preto, branco, cinza. Soturno. Próxima, por favor. Esses são os personagens. Última. Não é isso, não. Edgar, seguinte, repito, eu não quis interromper, atrapalhar, porque eu estou achando legal e estou achando que todo mundo está achando muito legal. Então, eu não quis cortar. Mas, o nosso atalto já pegou num compromisso que eu, infelizmente, tenho. Então, agora, a minha interrupção é só mesmo para agradecer muito. Não estou interrompendo. Eu é que preciso ir. Então, eu queria agradecer a todos vocês esse sinalzinho que o Otávio vai me cobrir. Eu é que preciso dar uma saída agora. Muito obrigado. Como assim? Muito legal. Se tu me colorir se for lá, gradiente, eu te mato. Gradiente é o caralho. Tem pincel para quê? Tu tem pincel para quê? Aí fazer para enfiar no rabo? Para de falar. Para de falar. Ouve. Não, mas é heavy. É heavy. Literalmente, é heavy. Desculpa ter visto o final. Adorei te conhecer, mas isso daí, eu vou te mandar. Ah, legal. Então, isso daqui foi tudo feito rapidamente. É de uma vez só, sem esboço nenhum. O que acontece? É o tal do pincel que não tem 100% de preto. porque eu desenho passando a linha por cima e eu desenvolvi um jeito que eu risco o papel o tempo inteiro para ter o máximo de linhas retas feitas de forma espontânea, sem precisar recorrer a artifício. Então, é óbvio que uma questão de praticidade, eu peguei o Action lá do photobook, botei lá para ficar virando a página. Está aí, fica de cabeça para baixo, esquerda, direta, isso é só praticidade para me ajudar quando eu fizer essas retas. Então, esse é o super gay, o mouse gay, o tio Sam gay, o bate gay e o Capitão América gay. Porque tem uma teoria antiga que se diz, porque na época da minha mãe não existia esse negócio de gay. Isso não existia. Era todo mundo enrustido. O pessoal dava, mas se continha. Que essa cultura hedonista exibicionista drag queen é estrangeira. Esse é um dos fatos da colonização e de você aceitar regras estrangeiras. Porque, na minha época, era travesti. Eu cansei de conversar com o travesti na Lapa. Não tinha esse negócio de drag queen, não. Isso é coisa de paulista. Porque a gente não é coisa de paulista. Próxima, por favor. Essa é a próxima página quando eu e meu irmão vimos na TV que ia ter o show do Secos e Molhados no Maracanãzinho, em 1974. E isso também foi um fato real. A gente foi na loja. Então, eu tento retratar eu e meu irmão. Eu sou da esquerda e meu irmão da direita, que é o núcleo que seria da banda. Eu olhei nossas fotos antigas com muita atenção até eu descobrir como que eu ficava de pé. Eu vi a postura exata que a minha perna tinha quando eu era criança. Template é o caralho. Então, nessa loja Rock Temple, lá em cima, vocês estão vendo um bichinho que não dá para ver muito direito. É um coelhinho de plástico que vendia nas praias do Rio em 1974, que enchia de ar. Era um coelhinho rosa. Então, esse coelhinho era muito comum você comprar. junto com uma pipa de águia que tinha na praia. Eu boto o coelhinho enforcado na loja e aqui tem...